Olá, eu sou o professor João Paulo e hoje nós vamos trabalhar com os Estados Unidos no século XIX. Logo após a independência, o primeiro presidente dos Estados Unidos foi o George Washington, que é considerado pelos americanos como o pai da pátria. Ele foi, além de ter sido o primeiro presidente, ele foi aquele que começou a criar o sentimento de ser americano, o sentimento de que os Estados Unidos eram uma nação unificada. Outro ponto está relacionado com o destino manifesto. Os americanos se julgavam predestinados por colonizar, por dominar todo o seu país. Essa ideologia, esse movimento, dará origem no futuro à marcha para o Oeste nos Estados Unidos. O que irá marcar os Estados Unidos também no século XIX é a segunda guerra de independência, que aconteceu em 1812, novamente entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Os Estados Unidos, motivados por embargos econômicos e políticos que a Inglaterra tinha colocado contra os Estados Unidos, fizeram com que este país entrasse em guerra com os ingleses novamente. Tudo motivado por conta de embargos comerciais. Essa guerra durou apenas um ano e a Inglaterra acabou ganhando dos Estados Unidos. Porém, o fato dessa guerra ter existido, aliado com o governo do George Washington, fez com que criasse ainda mais o sentimento de Somos americanos, o sentimento de que os Estados Unidos eram um país constituído de um povo americano, certo? Esse fato de que os Estados Unidos eram um povo americano, de que havia ali uma unidade, vai ser fundamental para que nós entendamos a doutrina morro de 1823. O que seria a doutrina morro? É aquela famosa frase, A América para os americanos. Onde os Estados Unidos acabaram tornando-se, ou proclamaram-se, na verdade, os protetores das Américas. O protetor do seu continente. Num contexto de Santa Aliança, que procurava-se fazer a restauração pós-Napoleão, aqui em 1823, os Estados Unidos falaram assim, acabou, não tem a volta da colonização europeia na América, e nós, a partir de agora, iremos proteger a América. A América, ela é nossa. Então, eternizando a frase, A América para os americanos. Certo? Um outro ponto está relacionado com a imigração nos Estados Unidos. A imigração, ela vai aumentar a mão de obra, principalmente na região norte. E, no futuro, num contexto de século XIX inteiro, nós vamos ter a substituição da escravidão. Logo após o final da guerra de secessão, que também acontece no século XIX, nós vamos ter a abolição da escravidão. Com a abolição, quem irá trabalhar? Os imigrantes. Além, é claro, de que com a imigração, ocorre um aumento demográfico, em que a população dos Estados Unidos começa a crescer, juntando isso também com a marcha para o Oeste. Certo? Nós vamos observar também o desenvolvimento industrial, comercial e financeiro dos Estados Unidos no século XIX. Industrial por quê? Havia um acúmulo de recursos dentro do país e esse acúmulo fez com que fosse investido em indústrias. Quando acaba a guerra de secessão, o norte também passa a investir no sul, criando indústrias. Então, a taxa de industrialização nos Estados Unidos no século XIX é muito alta. Um ponto, porque desenvolvimento comercial com a Europa passando por diversas transformações e por causa das guerras napoleônicas, os Estados Unidos fazem constantes trocas, constantes movimentações financeiras e comerciais, não só com a Europa, mas também com a América já independente, aqui próximo de 1823, no caso da Doutrina Mo, e aí ele começa também a acumular recursos, também a fazer essas trocas que vão gerar dinheiro também para a indústria. Então, esses dois desenvolvimentos estão atrelados. E financeiro? Por quê? É no comecinho, entre o começo do século XIX e entre o primeiro século, primeiro quarto de século do século XIX, que os Estados Unidos começam a também investir no mercado financeiro, começam a surgir algumas bolsas de valores, começam a surgir bolsas de valores, começa a surgir essa questão das bolsas de valores dentro dos Estados Unidos. Então, esse acúmulo de dinheiro, tanto pela indústria quanto pelo lado comercial, vai também possibilitar um desenvolvimento financeiro. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto